Você confiaria em alguém que não é honesto? Pensa, é a sua vida, é a vida que você quer construir. Pensa, os seus filhos, eles vão ser criados por você e por essa pessoa. Ela precisa ser íntegra, ela precisa ser inteira, ela precisa ter honestidade, ela precisa ter qualidade de caráter. Pense bem, antes de você se alinhar nesse propósito que é o casamento com uma pessoa que não tem integridade. E se você é essa pessoa, coloque diante de Deus. Deus pode mudar o seu coração. Agora você precisa de disciplina para a cada momento e a cada atitude fazer as escolhas certas, as escolhas das quais Jesus e o Espírito Santo te inspiram a fazer. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Deus abençoe, um grande abraço e 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 um grande